Na hora de comprar a água mineral, o que costuma fazer a diferença é o preço. Mas na verdade, o que deveria ajudar na escolha da melhor marca é a qualidade. Alguns fatores, como o pH e a quantidade de sódio, podem interferir diretamente na nossa saúde, trazendo algumas graves consequências. Uma empresa daqui da região realiza análise da qualidade da água para saber se ela está de acordo com as exigências da Anvisa. Então, a água mineral pode trazer vários problemas. Dependendo da sua composição química, ela pode trazer problemas de hipertensão, quando tem muitos minerais presentes, pode trazer problemas quando o pH é muito baixo, pode trazer problemas de acidificação do sangue e, consequentemente, o corpo. Então é sempre bem importante tomar cuidado com a sua composição química dessa água mineral que você está consumindo. Quais as orientações ao consumidor na hora que ele for comprar a água? Então, todas essas informações que eu comentei antes, elas estão presentes no rótulo da água mineral. Então é muito importante se informar, analisar, tanto a parte de composição dos minerais, por exemplo, o principal mineral que é prejudicial à saúde, que está presente na maioria das águas minerais, é o sódio. Então o sódio, uma quantidade boa para que ele seja considerado baixo em uma água mineral é em torno de 80mg por litro para baixo. Quando uma água mineral tiver menos de 80mg, ele tem um baixo teor de sódio. Então é importante estar olhando isso. O pH também é importante analisar ele no rótulo, ele vai estar sempre presente ali, sempre descrito. Um pH bom é um pH acima de 7.4, porque o pH do sangue é em torno de 7.35. Então é importante que a água não acidifique o sangue. Então tem que ser um pH um pouquinho maior que 7.35. Então 7.4, dali para cima, já é um pH bom para ser consumido como uma água mineral. E como é feita a análise da qualidade da água na Labo Prime? Então a Labo Prime é um laboratório de análises que realiza também essa parte de análise de água, águas minerais, águas potáveis, águas não minerais. Então a gente faz a parte da amostragem dessa água, a gente vai até na indústria, coleta essa água na indústria e aí a gente traz para o laboratório e faz toda a parte de análise desses minerais, faz análise do pH, faz análise da microbiologia dessa água para ver se tem bactérias ou não. E aí com esses resultados a gente emite um laudo para a empresa e a empresa então usa esse laudo como base para aprovar ou não o consumo, a venda dessa água. Portanto todos esses procedimentos, essa análise é importante para a saúde das pessoas? Com certeza, a Anvisa coloca uma série de normas para essas indústrias de água mineral e essas empresas precisam seguir esses procedimentos. Então fazer a coleta mensal da análise de água em laboratório, fazer um controle diário dentro da indústria dessa qualidade da água e aí sim poder aprovar essa água para o consumo humano.